Bom dia, obrigada por virem a mais uma edição do EVA. O primeiro grupo é o SCADA, que é um grupo artístico que desenvolve software para o público em geral e para exposições. Foi formada em 2007 em Lisboa por Sofia Oliveira e Jared Hockey e os seus trabalhos são intencionalmente playful, desenhados para ativar experiências pessoais e questionam a nossa relação com a tecnologia da vida cotidiana. Olá, bom dia. Obrigado pelo convite também e obrigado pela vossa presença. Nós não temos um PowerPoint muito estruturado, mas vamos percorrer um bocadinho o nosso trabalho e tentar explicar-vos porque é que fazemos isto e talvez para vocês seja relevante também perceber como é que fazemos isto, como é que juntamos várias disciplinas para produzir os nossos trabalhos. Por isso queria só dizer, se nós dissermos alguma coisa que não seja clara ou isso, também podem interromper e fazer perguntas. Estamos a planear falar cerca de meia hora e depois abrir a discussão. O meu nome é Sofia Oliveira, ele é o Jared Hockey, juntos trabalhamos como o CADA. Existimos desde 2007 e fazemos software porque nos interessa pensar sobre o software. Não fazemos software porque temos um fascínio fetichista sobre nenhuma tecnologia em particular, mas porque acreditamos que neste momento o software tem um impacto profundíssimo quase em todas as áreas da nossa vida. E é por isso que para nós é uma matéria interessante de explorar como tema e para tentarmos perceber esta tecnologia, que é cada vez mais complexa, para nós é produtivo mexer nela com as mãos. O CADA, para além do trabalho de criação, o CADA também faz uma série de workshops para artistas e criativos que estão sempre relacionados com as obras de criação. Por isso também nos interessa partilhar as nossas metodologias e os desafios que sentimos em cada trabalho e estimular outras pessoas a seguir o mesmo caminho. E durante o trabalho de pesquisa que fazemos para as nossas obras, também refletimos sobre uma série de questões sociais e culturais. Sobre o impacto das tecnologias e às vezes coisas mais políticas, outras vezes menos políticas e mais artísticas. E esse trabalho depois é o que alimenta a outra coisa que nós também fazemos, que são eventos e conversas para o público em geral. Portanto, também organizamos este ciclo de conversas que se chama Human Entities, que está a decorrer agora à edição de 2019. Isto tudo para dizer que a prática do CADA abrange estes três domínios, a criação, a formação e as conversas e os eventos. Começo no trabalho? Ou dizemos o que é que nós somos? Também posso dizer que a minha formação de base é Sociologia, Sociologia e a do Jared é Fine Arts. De facto, nunca trabalhei como Socióloga, mas isso pode explicar porque é que me interessam também os impactos sociais da tecnologia. Então, queria-vos mostrar aqui o trabalho mais antigo que nós fizemos, em 2008. Portanto, ainda antes de haver smartphones e antes de haver apps. E o que nós fizemos, na altura, foi uma aplicação para telemóvel. E, no fim, nem sequer sabíamos ainda como é que havíamos de chamar a isso. Tivemos que escrever mobile phone, a application. E criámos um sistema de visualização de todas as comunicações no telemóvel. Portanto, basicamente é uma espécie de diário visual do meu dia. Este trabalho, não sei se alguém aqui já conhece este trabalho, foi uma colaboração que fizemos com a Adriana Sá, que também dá aulas aqui nas Caldas da Rainha, e o John Klima. E o Emotional Object era uma instalação interativa, que tinha um gameplay sobre esta imagem, que é a roda das emoções. Era um sistema bastante complexo, mas a ideia era que a instalação tinha quatro terminais e um objeto com esta forma no centro da sala. e as quatro pessoas que podiam estar a operar o objeto tinham respondendo a uma série de perguntas sobre emoções e o conjunto das suas quatro respostas era o que colaborativamente conseguia que o objeto ficasse em equilíbrio e que não tombasse. Portanto, era uma ideia sobre estratégias colaborativas versus estratégias mais competitivas. Esta peça, Time Machine, foi desenvolvida através de uma observação que tivemos nas férias sobre o comportamento de uma casal que fica perto de nós. e os planos deles foram simplesmente para ir para o mesmo praia todos os dias. E nós ficamos fascinados sobre esta ideia, para ir para o mesmo praia todos os dias. e pensamos sobre a nossa posição em espaço e tempo nas férias e ficamos mesmo perturbados sobre a ideia de nós vivemos efetivamente em triângulos. Nesta altura, tivemos pequenos poochs pequenos na escola e nossa vida foi ir para a escola, daitos poochs na escola, ir para o trabalho, ir para as lojas, voltar para a escola. E estes triângulos parecem quase... são 93% iguais entre as pessoas. e isto foi um choque quando descobrimos isto através de uma relatoria de Nokia, mais ou menos de uma altura. E a ideia foi desenvolvida em tempo, durante algum tempo, e pensamos sobre estes triângulos em relação de RFIDs e nunca tivemos uma relação forte com os RFIDs, mas pensamos sobre uma ideia de um mundo pequeno e começar a investigar as pessoas à volta de nós. E quase todas as pessoas à volta de nós vivemos nestes pequenos mundos. e a ideia para tornas esta, numa aplicação do telemóvel, foi mais ou menos depois de dois anos de tentar pensar sobre a ideia do tracking em espaço e só foi no fim. pensamos, ah ok, se ficamos nestes triângulos de espaço, isto deve ser uma ligação com o tempo também. Então, o projeto é um bocado ambicioso demais para tentar medir nossa relação com o tempo. E foi o bazda proposta, foi uma pergunta, o elasticidade do tempo, em quais dias, em quais circunstâncias, o tempo expande, ou é mais reduzida. E isto foi o conceito, a tona sexta não me tolhe mais ou foi provavelmente o desafio de mais. e a gente tem que ficar envolvido, a gente tem que ficar envolvido, mas eu sei bem, foi dura. A gente tem que ficar envolvido, mas conseguimos. E os imagens, posso explicar as imagens? Pode ir para o imagens? Os imagens são... São, efetivamente, reg. E o glow, a volta de cada evento, em tempo, que não corresponde à sua posição em espaço. É uma novidade. E esta ideia de novidade é uma eixa na nossa trabalha. Porque, de nenhuma maneira, sens, cada dia, a pressão de esta medida, por GPS, ou o fato de nossas vidas são cada vez mais fine-grained, em termos de calibração, e as medidas, as metricks, em cima de nosso profiling, o micro-targeting. Mas, também, há sempre espaço para fugir desta. E, por nós, a ideia de play e o tempo é o espaço mesmo. E esta deve ser protegida. É nada novo nesta ideia, este conceito. Este conceito foi a base do Reeves, do Situationism. Mas, achamos, em nossas vidas contemporâneas, esta ideia deve ser protegida. E a ideia de play, por si, é mais torcida hoje. Porque hoje, nós temos uma ideia de play que não é a mesma coisa das crianças. Ou seja, a maneira que as crianças brincam. Hoje, a ideia de play é muito mais controlada, é mais goal-orientada, é sempre um objetivo. E esta, por nós, é uma pressão em cima das nossas sombras mesmo. Uma maneira para explicar nosso trabalho é simplesmente através da experiência e play. E a experiência fica, obviamente, fica na cabeça. É uma maneira... É um triângulo entre... Numa peça de trabalho, é um triângulo entre nossas intenções de trabalho. A maneira do trabalho é... A leitura do trabalho, através de uma interface nesta casa visual. E a história de cada pessoa. E esta ideia de uma experiência seja on-going, ou seja, é uma coisa que nunca para, é muito importante para o trabalho. E esta ideia de experiência por nós não é morto, ainda vivo. É uma linha na história desde... Mais recentemente, desde Walter Benjamin até... A Gabin, que diz... Experiência é morto, mas na nossa casa achamos a experiência... É uma mudança na nossa experiência. E a razão para pensar sobre o software é simplesmente... E, por nós, é uma maneira para pensar sobre esta mudança em experiência também. E, de uma maneira, o Time Machine é mais emblemático deste pensamento. Uhum. Sim, porque... Posso dizer uma coisa? Se vocês têm uma pergunta, porque eu falo assim, e falo com esta stack, mas se vocês têm perguntas ou não é nada claro, pode dizer... E é bom se há qualquer pergunta sobre o ladrão mais técnico. Vamos tentar evitar esta ladrão. Mas qualquer pergunta, na qualquer altura, é bem-vinda mesmo. Sim, eu ia só para sintetizar. Dizer que o que nós fizemos no Time Machine foi criar uma aplicação que usou o sinal do GPS. Este trabalho foi feito em 2009. Nessa altura o GPS começou a ser massivamente introduzido nos telemóveis. Usar o sinal do GPS para trabalhar a ideia do tempo. Pronto. E depois criámos um sistema local no telemóvel que media todos os sítios... A quantidade de tempo que as pessoas passavam nos sítios. E a sequência. Portanto, fazíamos o tracking de tudo. Com o objetivo de conseguir, com o tempo, criar um padrão do uso do tempo. Portanto, cada pessoa tinha um padrão totalmente idiosincrático. Pronto. O único twist, como o Jerry estava a dizer... Testes. Desculpa. Isso que fizeram, mais ou menos, é o que hoje em dia faz com o tracking. Se nós tivéssemos no nosso GAD e tivermos o telemóvel e faz o tracking... Exato. É mais ou menos utilizada com a vossa aplicação. Exato. É como agora é uma aplicação Moves que faz esta. Portanto, nós só usámos o feed do GPS. A única coisa que a aplicação requeria era que a localização estivesse aberta. é isso. E, portanto, foi só isso. Usámos esse feed. E esse feed vem com indicação de espaço e tem também um timestamp. E, portanto, é possível perceber quanto tempo é que as pessoas passam em cada espaço. E foi isso que nós utilizámos. E, portanto, criámos um sistema que, com o tempo, cria um padrão do uso do tempo para cada pessoa e depois está desenhado para medir o desvio a esse padrão. E aí é que entra esta ideia de que o que nós estamos aqui a querer dizer, de facto, é que a novidade é necessária para os humanos e que a rotina é opressiva e que é bom tentar fazer coisas de uma forma diferente porque aí a perceção humana do espaço expande. E depois criámos um sistema visual que permite sentir isso, era o que nós queríamos. E, portanto, aqui o que acontecia no Time Machine era uma paleta de cores também que ia de cores mais alegres a cores mais boring, sendo que quando nós tínhamos um dia totalmente rotineiro, o ecrã podia estar cinzento e os quadrados todos não tinham luz absolutamente nenhuma. Quanto mais distante da nossa rotina nós tivéssemos, a imagem tinha mais brilho, mais glow, mais cor e era uma coisa mais apelativa. E, portanto, por exemplo, nos primeiros dias de férias eram sempre a canais amarelos, azul turquesa, cheios de luz, porque tudo era novo. Até era isso que queríamos dizer. Isto foi um trabalho que fizemos também em parceria com o Departamento de Engenharia Informática da Universidade Nova de Lisboa e, portanto, e por isso o projeto até teve financiamento da DG Artes e da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Envolveu várias pessoas, teve vários protótipos. e depois foi uma coisa bastante ambiciosa e demorou três anos, que também é importante. Isto foi o trabalho que fizemos a seguir. Sim, este é... Bom, ok. Nosso trabalho normalmente começa com uma observação... ... nas nossas... ... nas dias... ... vidas. ... vidas normais. E neste caso, este trabalho foi feito através de... Um dia eu fiquei na Alameda, no kiosk da Alameda, e recebi uma moeda de dois euros, como uma pequena stickman, uma pequena figura, na ladra de trás da face da moeda. Bem, eu fiquei lá... Alguém já viu? Alguém já viu uma dessas moedas? Não. 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 Tem um stickman assim a aguentar o euro? Não? Sim. Não, ok. Bom, na altura eu fiquei lá, mesmo fascinado com esta imagem, numa moeda. Eu pensava que foi uma peça de grafite. E fiquei lá como uma mulher com oitenta e quatro anos de uma amiga grande de pesada. E nós ficamos... Isto é muito, muito estranho. E onde vem esta moeda? E ficamos a imaginar uma pequena história sobre isso. Deve ser de Espanha... E no fim, o Espanha foi o único país na Europa que não emitia estas moedas como um stickman, porque o rei da Espanha não quer o carro distribuído. Mas, enfim, ficamos lá a fantasear sobre a história desta moeda. E voltei para casa e pus uma moeda nas nossas prateleiras numa caixa. Quando os putos dizem palavras maus, eles devem pegar. E alguém tirou esta moeda e foi para as lojas, para comprar pão, qualquer coisa. Eu fui para o prateleiro, para ver a moeda fugir. E nós decidimos usar esta como uma base de criação. E na altura ficamos a pensar sobre o IoT e mais ou menos os tratos da IoT, da industria sobre o IoT. E fizemos uma... Faz uma marcha assim. E esta é a base da nossa metodologia. Normalmente são duas partes juntas. Não é necessariamente uma dialética, mas duas partes que não ficam bem. Criam uma tensão lá. Portanto, eu acho que esta é a tensão de base foi evitar o fascínio por aquela moeda. E a tentação de aguardar, portanto, de querer ficar com ela para sempre. Porque para nós ela era única. E teve uma resonância qualquer emocional connosco naquela altura, que era o pico da crise e tudo isso. E, por outro lado, sentir que também estávamos a contrariar a natureza da moeda. Porque uma moeda está feita para circular e, potencialmente, pode dar a volta ao mundo. E isso foi a história que depois a narrativa do projeto. Sim. A ideia foi para traduzir esta narrativa do mundo digital. digital. E quando traduziu uma ideia analógica para o mundo digital, há muitas assuntas, parecem rapidamente. E normalmente precisamos de uma metáfora mais concreta para começar a escrever o código, ou seja, como vai estruturar o projeto. E, neste caso, a metáfora foi uma prisioneira solzinha, no solitary confinement. Imaginar um mundo afora. Ou seja, esta foi uma maneira como nós tentamos ver o mundo através da moeda. E eu devo clarificar. Muita gente disse, ah, mas esta deve ser influenciada por o OOO, o AAA, o Object Oriented Filosofia. E não foi mesmo... Foi uma coincidência em termos das alturas, mas foi mesmo uma reacção muito mais inocente e childlike sobre a ideia de moeda a voar ou tentar a volta do mundo. Simplesmente. E não há muita Filosofia aqui, esta é uma ideia muito, muito childlike. Sim. Mas, como também estávamos a pensar sobre a ideia da Internet of Things, nessa altura, quando começámos este projeto, e aquilo que estávamos a pensar, aquilo que queríamos também tentar ensaiar era a ideia de que no mundo da Internet of Things os objetos passam a ter agência. Portanto, têm alguma autonomia. E o mundo da Internet of Things está mesmo ao virar da esquina. Só nos faltam mesmo as redes 5G que estão a chegar. É só isso que falta para todos os objetos poderem ter conectividade e alguma autonomia, capacidade de avaliar o seu ambiente e etc. Portanto, era isso que estávamos a querer explorar com este projeto. Então criámos uma história desta moeda digital, que é um artefacto de código que tem uma missão que é dar a volta ao mundo. O que a moeda quer é dar a volta ao mundo. Mas para dar a volta ao mundo precisa de humanos. Porque a moeda salta entre telemóveis. Então desenvolvemos um mundo bastante complexo. Mas aquilo que nos interessava exprimir era a ideia de uma ontologia plana. Ou seja, era pôr os humanos exatamente ao mesmo nível de autonomia e de agência dos objetos. Então, neste mundo, os humanos trocam de moedas, mas as moedas trocam de humanos. De forma até bastante autónoma. E as pessoas podem ter a aplicação no telemóvel. podem interagir com ela e tentar fazer a sua moeda dar a volta ao mundo. Mas se não fizerem nada, as moedas têm autonomia e conversam umas com as outras. E têm estratégias de trocar os seus humanos. Era essa a ideia que queríamos que fosse possível. Que a pessoa um dia ligasse a aplicação e a moeda já tivesse fugido. E já lá estava a outra, com outra história, que veio de outro sítio do mundo. Para as pessoas pensarem o que é que achamos deste mundo em que as divisões de sujeito e objeto, em termos de agência, desaparecem. O que é que isso significa e o que é que nós sentimos em relação a isso. Ok. E para sublinar a ideia da inocência, decidimos usar uma linguagem que na altura foi bem definida em termos de inocência. Mas muitas pessoas depois dizem... Devemos explicar o que é isto também. Vou explicar. Devo explicar o motivo. Muitas pessoas dizem, mas esta é muito rica. E eu devo dizer, a nossa maneira de trabalhar é sempre para fazer o mínimo. Ou seja, em termos de estética, nós estamos particularmente preocupados com o ladrão visual. E nós achamos que esta foi na mesma linha. Ou seja, é muito punk e foi rápido a fazer esta. E não sei se esta funciona muito bem, porque muitos gráficos e designers depois dizem, isto é muito bem feito e tudo. De uma maneira falhamos nesta parte, infelizmente. Mas a ideia foi simplesmente, estas bolas pretas são moedas e os quadros são sitios e os cruzes são... Como se diz? Failed swats? Devemos explicar. São trocas falhadas. São tentativas de passos que não funcionaram. Então, pronto. Portanto, isto... A ideia... Isto... Esta... Esta visualização... Também existe no... No telemóvel... Isto também era uma aplicação para telemóvel. Tinha uma componente desktop e uma componente mobile. E no telemóvel tinha também, para além de uma série de outros dados, tinha esta... 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 Visualização. E a ideia desta visualização era um mundo visto na perspectiva do objeto, da moeda. Pronto. Então, isto é moeda, olhar à volta e a ver outras moedas, outros sítios... Isto não tem pessoas. Outras... Está aqui. Exato. Outras... Portanto, as moedas só viam outros humanos, que são estes ticos. Estes... Esta... Esta... O primeiro é só através da moeda. 100 pessoas. Sim. Isto são outros humanos. E fail. Os círculos são outras moedas, que estão no meu ranch. E os quadrados são os locais. Ok. E entre... Para... Fica como a ideia da metáfora de uma prisioneira. Introduzimos esta... 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 Esta é uma... Esta coisa aqui... O... Tipo o abacus aqui. Foi uma maneira para contar. E não diz a ninguém porquê. Porquê o chegador é assim e este método é contar. E também, em termos de interface, isto criou... Muitas perguntas. E foi suficiente. Só de uma maneira... Este foi o trabalho mais minimal na interface. Mas produzia mais perguntas. Só... Podemos continuar. Não. Uhum. Há só mais perguntas sobre isso e podemos... Falarmos... Exato. Pronto. E este é o nosso último... Trabalho. Que é um... 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 Um chatbot. Que usa... Tecnologias de machine... Machine learning. Portanto, usa... Deep learning. Não posso estar aqui a fazer uma demo. Mas... Ok. Mas pronto. Ele fala inglês e... Se calhar podemos ver isto depois. Ok. Mas porquê faz um chatbot? Há muitos chatbots. Porque ficamos mesmo fascinados sobre as possibilidades de chatbots quando são usados de uma maneira mais experimental. E aqui o base... Estou sempre a dizer como fizemos e qual foi a base do trabalho. Porque normalmente o processo é igual. Neste caso ficamos... Fascinados sobre o idê dos memes. E uma maneira... Na altura sentamos no caminho das eleições de Trump. E vimos mais criatividade nos memes. Neste mundo online. Na qualquer sitio. Mais criatividade lá. Nas galerias. e press foi uma cultura visual muito vibrante e o poesia destas memes e o cognitive dissonance destas memes e o choc quando o trump entrou foi o resumo para dizer ok o ai é ligado e devemos pensar sobre isto e a base desta peça tarot que é uma chatbot foi para tentar reajustar do mundo depois de uma guerra cultural efetivamente e acabamos a ver as guerras de memes em janeiro então criámos o tarot com um caráter para refletir esta sensação que o Jared acabou de dizer então criámos um chatbot que tem uma mente totalmente polarizada e durante todas as interações com os humanos por trás ele está nos a tentar fazer um perfil psicológico de uma forma até bastante abusiva e no fim chega uma altura em que ele decide se nos ama ou se nos odeia e só tem esses dois modos e quando toma essa decisão acaba a conversa então diz I love you or I hate you e pelo caminho também pode ser simpático às vezes é muito simpático mas outras vezes é muito antipático e por isso às vezes é uma interação um bocadinho esquizofrénica e imprevisível está bem mais pronto ok obrigado olá bom dia obrigado pela apresentação eu queria perguntar se alguma destas coisas ainda estão disponíveis para uso porque algumas coisas são de 2008, 2009 como é que vocês lidam com isso, com o facto de não estar, é intencional, não é as exposições são uma coisa, como a da Mecanal Escultura, tudo bem mas até a parte de software que vocês até começaram a vossa apresentação por aí como é que lidam com isso? sim, isso é uma pergunta relevante, pronto porque quem faz trabalhos de software, de freeware, não é tem que depois estar disponível para fazer um grande babysitting à tecnologia e de ir atualizando os plugins e todas as dependências e tudo isso nós nunca temos orçamento para isso, pronto nós reventamos sempre os orçamentos todos reventamos as deadlines, reventamos, normalmente para ser honesto, reventamos tudo porque fazer software é um processo muito entrópico pronto, e como concorremos a financiamento público estamos constantemente a pôr sempre o carro à frente dos bois e quando fazemos uma proposta de financiamento, temos uma ideia, mas nunca sabemos como é que vamos fazer aquilo estamos sempre a lançar-nos no desconhecido das questões de implementação pronto, e isso é a parte mais difícil em relação ao Vundo, com a primeira aplicação que nós fizemos, o Today, que ocorria num sistema que já nem sequer existe que é o Symbian, que era o único sistema mais avançado na altura que os engenheiros odiavam, era uma coisa odiosa de se fazer e era um sistema proprietário da Nokia, pronto isso agora foi completamente descontinuado e ainda conseguimos fazer uma segunda versão do Today que corre em Android pronto, e fizemos uma nova visualização outros softwares o Time Machine corre em Android mas nunca, nós não conseguimos nós com as nossas parcerias e a forma como o orçamento foi feito falhou-nos uma coisa fundamental que era a solução técnica para isto não comer a bateria dos telemóveis no instante o que é fundamental nós teríamos começado por aí, do ponto de vista técnico como estamos a trabalhar com engenheiros há uma série de cedências que têm que ser feitas de parte a parte porque as metodologias artísticas com as metodologias da engenharia não podiam ser mais inversas são exatamente opostas e por isso fomos deixando ficar essa questão para o fim e depois isso significou que quando lançámos a aplicação era ótima e foi muito bem recebida e tudo isso mas para o público em geral era uma coisa muito battery heavy pronto e por isso agora, neste momento com os trabalhos que dependem mais de tecnologias web pronto, que não são que não dependem dos sistemas operativos do telemóvel estão cada vez mais sofisticadas pode-se fazer quase tudo em javascript talvez seja menos caro depois ir fazendo a manutenção mas mesmo assim as coisas estão sempre a mudar há sempre novos frameworks e novos plugins e novas dependências e há uma série de modas também depois os developers também uns gostam do Córdoba outros gostam daquilo quando se aprende o Córdoba já pronto não sei se alguém aqui faz trabalho de software também já devem ter sentido essa dificuldade e depois os artistas não têm orçamento para poder competir com os preços de mercado essa é outra dificuldade mas a nós não nos incomoda particularmente também que o trabalho seja apreciável pronto nada também só porque pode viver para sempre não tem necessariamente que viver para sempre pronto isso é uma coisa que depois cria imensas dificuldades aos curators e aos museus mas não é do nosso forno também gostamos de uma coisa que se usa e deita fora e por isso é que fazemos freeware também pronto obrigada bom dia Sofia Jared uma pergunta com duas questões a primeira vocês estão a organizar um ciclo de debates que é o Human Entities que reflete sobre uma série de diferentes de pronto pontos ou de eixos que nós temos com a tecnologia e como a tecnologia está de uma certa maneira a influenciar os tempos que vivemos agora que de uma certa maneira vocês falaram nas eleições do Trump e eventualmente no Brexit estamos numa era em que de facto há um negativismo há uma falta de há um certo pessimismo um anacronismo também uma frustração com trabalhar nesta área vocês trabalham muito com designers e há muitos designers aqui que já trabalharam com vocês eu gostaria de vos ouvir um bocadinho falar sobre pronto como é que vocês traduziriam essa troca agora creio que vocês vão continuar a trabalhar com designers portanto como é que isso poderia ser eventualmente como é que funcionaria esse diálogo já dentro deste manto pronto não sei se qual manto este este esta esta era pós portanto isto nós vivemos um bocadinho de um ponto de vista um bocado negativo este New Dark Age que se está a ver este novo ok nós sempre achamos desde o início o play é a melhor maneira para sair desta opressão e quando eu começo a trabalhar com tecnologia notice rapidamente nós não somos completamente dominados por tecnologia há alternativas por exemplo no caso da inteligência artificial o nome do mercado o que é que nós temos no mercado é só uma visão é só uma maneira para ver o mundo que não vou entrar no lado técnico mas os algoritmos lá são completamente market driven e há sempre na qualquer universidade há sempre outras maneiras para ver o mundo através destes algoritmos então nós de uma maneira concordo com as ideias de Unabom ou seja a ideia da interface agora é tão presente e com 5G vai ser cada vez mais e quando a interface é tão complexa e é assim é muito difícil para ver o sistema atrás que o argumento dele mas também a ideia de play que vem do século passado é cada vez mais relevante e eu acho por exemplo a possibilidade na AI agora ou seja o fato é muita é muita a viagem da AI é uma maneira para brincar também mas esta não é a lógica do mercado e nós devemos sempre reposicionar nossa posição em termos de tecnologias como esta ideia do mercado tudo vai ser muito mais eficiente por exemplo e lá na ideia da Time Machine é esta ideia de derives também ou seja é uma reward para a novelty e há muitas possibilidades no software ainda e não é completamente controlada para o sistema mas não sei se esta foi uma resposta ou qual é o papel dos designers nesta eu posso depois devem educar isto ou seja se devem ter alguma desconfiança se devem tanto parte das coisas muita coisa de muito material que foi feito de desinformação desde visualizações de informação feitas por designers errados sobre a imigração da Turquia sobre coisas assim do género para assustar o inglês como é que isso se aplica como é que um design num contexto mais exploratório como este pode encarar portanto o seu uso mais livre da expressão artística e da expressão da forma portanto uma era que ainda agora se avizinha de supostamente se deveria abrir mais sobre isso o Facebook abriu agora hoje sim pronto sobre o Facebook tudo o que o Facebook diz que vai fazer eu não acredito pronto eu acho que o Facebook é uma plataforma verdadeiramente tóxica pronto não tenho não acredito absolutamente em nada 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 nem nunca acreditarei pronto mas o que eu acho que é importante que se perceba é que nada desta presente configuração da implementação e da forma de funcionamento dos sistemas tecnológicos que nós vivemos hoje não é pronto com coisas boas e coisas más mas já que tu estás a falar da parte mais dark não é ou seja não há nada nestes impactos dark que sejam estruturais à tecnologia ou seja eles são uma implementação capitalista dizem uma implementação de mercado são uma opção política e económica ou seja se assim é então é possível ter outra configuração destas mesmas tecnologias com outras ideologias com outras regras e com outro uso da infraestrutura portanto isso é é isso que eu acho que pode abrir depois um espaço para desenhar então outros modelos de utilizar estes meios pronto e digo isto com convicção porque a imprensa a indústria está empenhada em dizer-nos o contrário a indústria está empenhada em dizer-nos que isto é a melhor forma possível e que é assim que isto se faz e que não há outra maneira e que é melhor não desenvolver nós não desenvolvermos porque isto é de uma complexidade gigantesca pronto portanto duas coisas um é que os designers percebam isto é só um briefing de designer não é o único há imensos outros e dois que os designers também têm que se descomplexar com a ideia da complexidade têm que dizer sim há complexidade so what eu tenho que enfrentá-la tenho que fazer face-up porque não é assim também tão complexo e é possível lá chegar pronto isso são as duas falácias da indústria que é preciso confrontar porque se nós fizermos isso então estamos a olhar para uma coisa que é verdadeiramente um abismo do desconhecido e um abismo de possibilidades e de facto é obscuro é complexo e é de uma natureza que nós como humanidade acho que nunca tivemos pronto nem toda a gente concorda com isto mas eu acho que nós nunca 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 tivemos uma infraestrutura computacional à escala planetária nunca tivemos em plataformas como o Facebook o Facebook não é de chamar o Facebook uma empresa parece quase mal porque o Facebook tem mais 2 bilhões de pessoas ora isto é quase um terço do mundo portanto quando uma empresa tem acesso a dados 24 horas por dia sobre absolutamente tudo o que nós fazemos e tem as nossas caras os nossos bebés as nossas férias os nossos amigos e tudo as nossas bebedeiras as nossas festas tem isto tudo de um terço do mundo isto é um poder incomparável a qualquer país do mundo isto é maior do que todos todos os países do mundo e por isso é preciso também assumir que estamos a olhar para uma coisa que nunca vimos antes e que precisamos de ir para isso com abertura grande de dizer isto é o desconhecido porque isso vai abrir espaço então para a imaginação e para o design de todos os briefings possíveis e imaginários uns contraditórios com os outros e outras formas de ação coletiva porque nós de facto neste momento também penso que já é mais ou menos claro que grande parte daquilo que acontece nas redes sociais está a ter um impacto que é de atomizar as pessoas ao contrário de criar plataformas de ação coletiva pronto mas isto mais uma vez não tem nada a ver com a internet só tem a ver com a apropriação da internet pelas plataformas porque a internet continua lá e permite redes de todas as dimensões e locais e pronto portanto eu quero continuar a acreditar nisso pronto mas é preciso que o discurso saia da área tecno-científica e entre definitivamente na área cultural social e política aplausos Obrigada.